Aqui na Ribeira, eu, Renato e Tchucco aqui pescando, nós estamos pescando aqui, acabamos de passar a rede aqui agora, e veio uma pinauna aqui, uma pinauna, pinauna imensa, grande, eu inseri tudo graúdo, recheio, mas foi de baiacu, tudo aqui, esses branquinhos aqui, tudo é baiacu, baiacu, baiacu espinho, baiacu bola, tudo isso aqui é baiacu, uma espécie de baiacu que veio na rede aqui, o resto nós jogamos lá dentro, e veio um peixe muito estrambólico, muito feio, isso tudo aqui é baiacu, isso tudo aqui, vocês podem ver aqui, é baiacu, e veio esse peixe aqui, uniquinho, um peixe voador, ele é muito feio, Ah que bicho feio, rapaz, ele é muito feio, parecendo um peixe avião, sei lá, mais ou menos assim, é um peixe, que a gente de vez em quando, a gente pega ele aqui, um bicho estranho, tem um chip na ponta, ridículo esse peixe, e Chucu tá com medo, que eu mandei Chucu pegar aqui, Chucu, com medo desse peixe, um diz que é peixe nitinho, um diz que é peixe gato, peixe voador, mas é um peixe estrambólico, feio, quer dizer, eu acho né, e nós estamos aqui na Ribeira, fazendo uma pescaria aqui a noite, e, graças a Deus, nós pegamos um peixe, tinha um seri ali, rapaz, seri de metro, nunca vi, olha que eu tenho pescado, nunca vi lugar, mas eu vi um seri imenso aqui, nós não conseguimos pegar ele não, ele se soltou da rede, não sei como, mas ele era imenso, mas eu falo assim, a quantidade de baiacu que veio aqui, e olha que a praia tá, a maré tá seca, 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 muito seca, e ela está sendo complicada, tinha uma maré morta, e graças a Deus, a gente tem um celeiro de barco aqui na Ribeira, nós temos, vamos fazer um arrastão de novo, e a pregação desse tipo pra mostrar aqui né, Chucu e Chucu aqui na Ribeira, Chucu pela primeira vez, tá gostando Chucu da pescaria? É legal né, divertido, a gente se mistrai, esquece os problemas, é uma higiene mental muito boa, eu gosto muito de pescar, e agradeço a Deus porque, eu tive o privilégio de nascer aqui em Salvador, Bahia, pra mim é o melhor estado do Brasil, a melhor capital do mundo, não tem capital melhor do que Salvador, o privilégio de você desfrutar de qualquer hora, no dia da tarde, à noite, trazer a sua rede e tá pescando aqui, é maravilhoso, e eu tô regozejado com Deus por isso. E aqui nós temos aqui o peixe, nós pegamos e soltamos bastante, também muito peixe miúdo, porque o mar não tá pra peixe hoje, eu fiquei, assim, com tantos baiacus juntos, de uma rede só, feito pra mais de 20, e eles são valentes, porque eles ficam, fazendo a inchada, fazendo barulho estranho, então, é o barulho dele aí, é o baiacu.